Pô, é brincadeira de coisa nenhuma. Oxe. Ó, então vamos parar, velho. Agora se eu for um exame de próstata, não é pra falar também. Vamos parar. É. É, quem me dera ir pra São Paulo, né, velho? Aí, rapaz, eu disse isso aqui, é que eu andei pra ver. Minha vida. Mas foi bom que eu tava sozinho, que... Aí eu já sabia o que eu ia procurar. Aí não batia nenhum, batia, perguntei um, perguntei a outro. E aí se eu tivesse com outra pessoa pra ir procurar outra coisa, pra eu terminar não achando disso. Aqui em Feira eu sou vereador. Tudo plano. Tudo plano. Coroa, de 53 anos de idade, veio me chamar de... Você é vereador. Eu ando, e salvador também, eu ando do mesmo jeito, pô. Claro, com as pernas, né, Roque? E salvador não sei andar de carro, não. Agora eu ando de pé. De pé já entra junto, que é biboca ali. Olha, ainda existe ainda. Não, né, velho? É, existe ali. Que bonito. E agora a gente vai lá embaixo. Olha, velho, veneno e jaca. Mole catuco pra jaca, catuco. Leva a jaca pra catuco ou varguinha. Catuco, hein, jaca? Vamos comprar um pouquinho pra afirmar o carro, a geladeira. Procar a geladeira. Aqui. Pra não pagar a pintura. Eu comprei a máquina. Não vai fazer entrar no lugar errado de novo, não, meu pessoal. Ih, foi Marcos. É, eu sabe digo, sabe chama. Conheço tudo, velho. Eu vou logo pra mão, né. Eu não conheço nada. Não é aqui, não, senão a gente vai entrar lá. Você vai fazer o retorno aí, faz aí. Não, aqui não. É, aí. Ah, mas não vai entrar lá. Ah, você vai pegar aquela abé de lá, né? É. Mas tá pronto, como é entrar aí, mano? Eu não sei, não. Eu não sei. Essa ideia é de puxar aqui. Olha lá. Ela ia entrar aqui, porque não ficou do lado do lado de cá. Depois sou eu que sou da roça. Foi aqui que nós parou. Mas aí é pra ir me dobrar aí, não é? Nós ficamos aqui, pois vamos e dobramos assim mesmo hoje. Foi? Foi. Carro de marco. Primeira vez. O cara enchendo os pagos. Carro de marco. Eu sei que foi uma boca de cá. Eu não sei como não veio alguém. É. Mas tem quantos dias? Jardiano já. Ah. Ó, fechou aqui, ó. Foi. Vai ter que ir lá embaixo. Ó, fechou outra. Foi. A gente entrava aqui, ó lá. Proibido também dobrar aí. É. Eita, poxa. Rapaz, não vai assim não. Aqui você não segue direto aqui não, velho? Hã? Aqui não vai direto não, pra você pegar a BR lá embaixo, não? Não. Você tem que voltar. É. Ixi, pô. Fechou. Aí, depois, os dois contornos. O retorno. Vou pegar ali mais perto que ele tinha. É, eu como não, eu não tenho um GPS. E botaram até um radar ali, ó, na contramão. Eu não tenho um GPS aí. Aqui, Edmilson, aí. Olha aí, ó. Baixado. Não, não. Aí, nem tem retorno ali, ó. Ó, CMTT ali, ó. Eu tenho um GPS baixado, se não, tá um GPS aqui pra ver. Ó, tem um GPS, tem que ter internet. Joga. Apaga, eu tô bem longe, viu? O cara gastar gasolina mesmo. Vou fazer o quê? As morrem. O cara dirige a primeira vez, se não transa o problema, o cara fica nervoso mesmo. Tem. Como. Não. Tá, bem longe. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.